É a princesa, o homem é filho do mato, vai estarou! Pensando bem, bem, a gente não tem nada a ver Você é a princesa, vai cantar beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção Eu passei assim, vai estarou! Estou no vaqueiro do Brasil Sou filho do mato, meu vento O pai é o vaqueiro, minha voz é graça Eu não sou do todo, amor de Deus Eu não tenho medo Eu não tenho medo, meu carro de reino Vai, vai, eu não tenho medo Eu não quero, meu pai, todo mundo em roda a ti Ele é parceiro, ele não vai poder Eu quero você, só quero você Eu não tenho medo, meu pai, todo mundo em roda a ti Ele é parceiro, ele não vai poder Eu não tenho medo, só quero você 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 Música O que é isso?